E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo da nossa série de carros pra gente curtir no modo campanha. Pra quem não sabe, eu estou trazendo os carros da série do filme Velozes e Furiosos. Esse aqui já é o terceiro carro, se eu não me engano. Eu já trouxe o Dodge, Toyota Supra, Nissan GT-R. Esse é o Mazda RX-7. Ficou entre ele e o Mitsubishi Eclipse. Agora vai ficar entre o Mitsubishi Eclipse e o Mitsubishi Lancer. Ou qualquer outro carro que você queira aí na nossa lista de carros da série do filme Velozes e Furiosos, beleza? Deixa aí nos comentários e aproveita e deixa um like aí, fechou? Pra quem quiser depois, eu vou deixar aí na tela o nome do cara que fez o design desse carro, tá? Lembrando pra quem tá chegando aí, eu faço a configuração dos carros pra você curtir no modo campanha. E uma versão dele também pra gente testar o top speed. Lembrando que é com o motor original, tá? Como tem aí no canal o vídeo onde eu mostro como que você faz pra copiar as peças que eu coloco no carro, não tem necessidade de eu ficar montando aqui pra você, senão eu vou tomar o seu tempo, tá? Essa configuração da classe S2, ela está utilizando o mesmo motor da fabricante, é pra gente testar a velocidade máxima do carro. Essa configuração aqui da classe A, é pra gente curtir o modo campanha, tá? Bem característico com o filme, beleza? Essa outra configuração aqui é uma configuração antiga. As duas aqui, a classe S2 e essa classe A aqui, tá com o nome do Toretto, beleza? Pra você não ficar perdido e não misturar com essa outra aqui que tá com o nome do Forza. Se você quiser copiar as peças que eu coloquei no carro e você não sabe, me peça aí nos comentários o vídeo de como que faz pra copiar as peças, ou se você quiser, me peça a lista completa de dicas de configuração de tonagem atualizada que eu te mando aí. Beleza, estamos aqui na rua. Cara, a única coisa que eu não curti muito nesse design aqui que o cara fez, assim, questão de detalhes ficou muito bom, sabe? Mas o cara desenhou um farol em cima do outro farol escamoteável ali, mano. Se não fosse aquele ali, pra mim tava perfeito. Mas, assim, dos que eu vi lá compartilhado, eu gostei mais desse. Como você tá vendo aí, a roda tá bem parecida, tá? O aerofoil ficou legal também, não ficou ruim nesse carro. Agora a gente vai testar aqui a configuração no modo campanha na classe A, tá? Primeiro eu vou começar aqui com a corridinha de rua. Tem uma corrida aqui que é boa, ó. Essa daqui, começar com essa corrida aqui, ó. Beleza, vamos lá. Primeira corrida, corrida de rua. Antes da gente começar, eu vou te mostrar aqui a configuração de tonagem. Aí você vai pausando aí. Aí você copia as peças, beleza? As peças não, a configuração. Porque as peças também, eu já te ensinei aí no canal tem, tá? Pra quem não sabe, me peça aí nos comentários. Muka, como é que faz pra copiar as peças, beleza? Vamos lá, primeiro evento de corrida de rua. Classe A com o nosso RX-7. Escala de marcha eu deixei bem curta, tá? Pra gente aproveitar o máximo de aceleração do carro. Isso ajuda bastante quem joga com câmbio automático, tá? Só que a gente não pode exagerar, né? Porque senão a gente vai perder velocidade final. Como eu sei que a média aqui da classe A é na casa dos 280, 290, tá muito bom. Então eu coloco já o carro com 280. E vou regulando o restante. Tem vídeo aí no canal, né? Pra quem quer aprender como é que faz isso, tem vídeo aí explicando, tá? Só dá uma olhada depois. Mano, os gravatários desse jogo aqui é chato demais, velho. Na moral. Eles fecham, fiquem enrolando. Ai, ai. Vamos lá. Tem que ter paciência. Tomara que não me atrapalhe, hein? O carrinho tá muito bom, cara. É um carro easy drive. Ó, Stradale. Stradale eu tenho que fazer uma, velho. O pessoal disse que é boa pra cross. Olha esse drive attack, velho, nesse caminhão. Vai jogar o carro em cima de mim, quer ver? Ô, milagre. Bora. Só falta um. Tem um bot ali, ó. Fica bem onde a gente vai passar de propósito. É por isso que eu gosto de corrida de rua. Corrida de rua é muito louco, mano. Reduz pra quinta marcha. Reduz pra quinta marcha pra subir mais rápido. Bom de manobra. Toma cuidado aqui, ó. Vamos. Botou de lado. Reduziu. Bora. Só ir embora agora. Essa curvinha aqui é chata, velho. Eu tenho que treinar nessas corridas de rua, mano. O ruim é que o pessoal não entra, né? No modo online em corrida de rua. Aí fica difícil, velho. Você acostumar com traçado quando você corre pouco às vezes. Ainda mais quando você não treina, né? E você quer pegar o traçado correndo online. Beleza. Primeira corrida de rua. A gente concluiu. Olha só o designer. Muito louco. Mano, o cara caprichou no designer, velho. Como você tá vendo aí. Mas só que aqui na frente, eu acho que ele vacilou. Quando ele desenhou... O cara desenhou um farol aqui, mano. Eu acho que ele, velho, não precisava, né, velho? Tipo assim, tá bem detalhado o carro, tá? Aqui atrás eu gostei muito que o adesivo ficou bem ajustado aqui. Mas só que aqui ele, né? Velho, quis caprichar até demais. Mas, mano, eu acho que assim... Tirando aquilo ali, eu acho que esse design aqui tá muito bom. Olha a roda dele aqui que eu deixei bem próxima do filme também, tá? Bem próximo mesmo. Ficou legal, mano. Tá da hora o carro. Vamos fazer aquele evento nosso de arrancada da classe A. Aquela pista bem pequena. Essa aqui, ó. Ela já é considerada pequena porque eu já liberei outras. Lembrando que esse evento aqui eu vou fazer com a tonagem classe A, tá? Caso você queira testar com a tonagem aí do modo campanha também. Antes da gente começar, vamos confirmar aqui nível invicto, tá? Cara, eu... Com certeza vai ser easy. Quer ver? Ó. Ó! Caraca, achei que ia passar. A arrancada ali do GTR me assustou. Mas depois... Nossa, quase que eu esqueci de trocar a marcha dele. Easy, 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 easy. De boa, de boa. Olha o tanto que é top, velho. Essa roda ficou legal com ele. Vou fazer uma corrida de velocidade antes da gente testar o top speed do carro, tá? Vou fazer essa aqui. É bem travada essa pista. Esse carro tem uma manobra boa, tá? Então não vai ter problemas com esse evento aqui. Beleza, vamos lá. Corrida de velocidade agora durante o dia pra gente dar uma olhada aqui nos detalhes, tá? Não precisa mostrar a tonagem, né? Nível de dificuldade, invicto. Beleza, vamos lá. Corrida de velocidade bem travada pra esse carro aqui. Não vai ter problemas. Ele tá com aerofone do Forza. Nossa, acelerando demais. Vira muito, cara. RX-7 sempre foi um carro que teve boa manobra na maioria dos jogos. Olha só, é um carro bem bravo. Muito bom. Eu já tô vendo um Toyota Supra ali na frente, hein? Tem um GTO NSX aqui, mano. Da hora. Aquele ali é lendário, aquele NSX ali. Aproveita e já deixa nos comentários aí o próximo carro que você quer da série do filme Veloz e Furiosa, tá? Deixa nos comentários, aproveita e deixa o like. Tomar cuidado aqui com os drive-atars desse jogo. Pista já tá terminando, velho. Tem que passar tudo logo. Supra ali, GTR aqui na frente. Será que divide essa curva comigo aqui? Ai, ai. Não dá pra confiar, mano. E essa aqui vai dar? Foi. Olha só, velho. Esse Porsche aí na frente. Motor dianteiro, mano. Top, né, velho? Eu acho que era esse Porsche aqui que ia substituir o 911, velho. Aí não deu certo, graças a Deus. Meu Deus, eu achei ele meio feio, né? Beleza, vamos lá. Você viu aí, tranquilidade máxima, tá? Não tem segredo com esse carro aqui. A maioria das configurações. Pra quem tá chegando aí no canal, tem dicas aí, tá? De configuração de turnais. Do jeitinho que eu faço aqui, mano. Eu mostro pra você lá e você vê que não tem... Pra quem já é velho no canal, sabe muito bem que não tem diferença do que eu te mostrei aqui pro conteúdo que tem aí no canal das antigas de dicas de configuração de turnais, né? Easy Drive, beleza? Vamos testar a velocidade máxima dele agora, tá? Essa aqui é a melhor parte, né? Eu já carreguei a configuração. Já dá pra ver que tá bem diferente, né? Ele tá um pouco mais alto aqui. Mexendo lá nas peças do carro, você vai ver porque que ele tá um pouco mais alto. Já tá na classe S2. Vamos ver o que que vai dar. Já vou adiantar aqui pra você a configuração de turnagem, tá? Pra quem quiser copiar. Dá um pause aí. Copia a configuração de turnagem. Lembrando que as configurações de turnagens não é padrão, tá? Não vai achando... Meu Deus, eu vou fazer isso em todos os meus casos, que não é padrão. Principalmente a parte de alinhamento e escalas de marcha, beleza? Vamos lá, vamos ver de qual que é. Corrida personalizada, rota personalizada, tá? Olha. Motorzinho tá brabo, viu? Cara, eu achei o melhor pra manobrar em alta velocidade. Muito grudado. Muito bom, velho. Olha só. Só segurar e vai. Só segura e vai. 400? Vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver, eu quero ver. 400 e 3. 4. Caraca, velho. 404. 404. Muito bom, velho. Vamos mais uma. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo passar de novo dos 400. Arrancada tá boa, hein? Ó. Deixa o carro embalar. Mano, é o melhor carro que eu fiz de velocidade pra você segurar na pista. Muito bom. Pessoal, nem fica vermelho a pista, velho. Bora. Bora. O brabo que tem uma curva bem ali, velho. 405, 405. Passou. 405, mano. É, boa, boa, boa. Meu brother, deixa aí nos comentários o próximo carro que você quer ver da nossa lista de carros da série do filme Velozes e Furiosos. Se não é inscrito, já se inscreva. Espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau.